salve nação é voltamos aqui com o vídeo como o primeiro vídeo falei né a respeito da nossa internet que a gente usa eu disse que ia a respeito da internet a gente tem aqui na zona rural e eu comecei usando a UBSnet que até então a gente achava que era um serviço bom né a gente começou usando a UBSnet pagando um ano ganhando um ano de promoção que esse plano incluía 10 megas de internet e o preço inicial era cento cento e setenta reais fora as multas e o jogo por atraso eu vou deixar mais na frente eu vou colocar os boletos com os valores e esse valor de cento e setenta reais era um plano aliás um um valor promocional durante um ano depois que passasse o ano de contrato a pessoa se quisesse continuar continuaria mas ao invés de pagar é esse mesmo valor ela iria para duzentos e cinquenta e dois reais e um centavo o valor então até então não era o exatamente o problema né o problema é que você contrata ao bisnet em particular achando que vai ser um serviço excelente porque é uma internet via satélite né não requer cabo nada e quando você usa tá usando você vê que não é bem assim é uma internet muito ruim inclusive aqui é onde eu moro eu não recomendo para ninguém muitas pessoas já veio aqui saber ver como é que eu uso a minha né e a atual que eu tenho agora é eu recomendo bastante para as pessoas inclusive é já fiz compra de dois aparelhos aqui já vizinho e então vamos colocar a internet essa mesma que eu uso mas não é defamando nem nada mas alguns net aqui a gente não recomenda eu não recomenda porque você vai passar raiva vai gastar muito dinheiro à toa porque não é brincadeira é você pagar duzentos e cinquenta reais e dois reais todo mês por um serviço ruim né no serviço que a pessoa é fala que vai passar vai ser bom pra você ir e acaba não acontecendo o caso aqui é o que eu tô usando agora que eu recomendo aqui né que a gente recomenda é o aparelho da elsis o amplimax é eu não sei nem como é que eu definiria não é nenhuma internet via cabo e nenhuma internet satélite né a gente coloca o amplimax e aí cadrasta um pacote de um pacote de internet com um pano de internet e coloca no amplimax e aí nele também tem uma antena que a gente chama de espinha de peixe com tecnologia 4g e um empateador e só só isso só isso só isso aí o plano básico que a gente paga aqui é 10 é 20 gigas internet por setenta e nove e noventa não tem agréscimo de juros as coisas não tem é só mesmo se valor fixo então pra pagar e pagar e pagar 252 né quando subiu mesmo preço normal ficou 252 reais e um centavo só pagar assim é o de setenta e sete setenta e nove e noventa é muito bom no caso né é muito bom sem falar também que o serviço né o sinal que a gente acaba tendo é muito mais né mil vezes melhor que o sinal né contra o serviço da urgsnet né eu vou mostrar aqui agora como foi que eu fiz né porque eu montei é vale lembrar que esse aparelho da elsis o serviço pelo menos aqui a gente não encontra ele em loja para comprar todas as compras que eu fiz e todas as outras pessoas que já comprou aqui foi pela internet né porque eu aliás não sou o primeiro que tá usando aqui já tem na vida para cá já tem gente usando na outra vida para lá também tem muita gente usando já todo mundo tá usando quem tava quem tinha né no caso quem tava com a ursnet passando raiva aí pagando caro para um serviço ruim já tá fazendo de tudo para cancelar o seu o seu plano seu serviço para mudar para o amplimax da elsa a gente recomenda bastante aqui esse aparelho e aí eu vou mostrar para vocês aqui né agora tá começou até ventar aqui acho que vai dar uma chuva mas vai dar tempo para fazer o vídeo eu vou mostrar aqui agora como foi que eu fiz né eu mesmo montei o meu amplimax eu vou mostrar para vocês e também vou mostrar um vídeo do boleto que a gente pagava antes né para que fique bem claro aí para que não haja nenhuma dúvida vamos lá mostra lá agora pois bem essa aqui é a estrutura que eu coloquei aqui né eu tô usando é meu amplimax não tá tão alto lá em cima tem a antena espinha de peixe que a gente chama aqui né e no meio da estrutura de madeira mais ou menos no meio aí tá o amplimax ele tá virado ele tá de costas pra mim aqui no caso tá virado pra frente pra tá no rumo no sentido da cidade de piu doze que a nossa cidade aqui eu improvisei aí com uma emenda de duas varas de madeira e tá aí funcionando de boa e pronto é esses são os boletos que eu prometi mostrar né no vídeo anterior aqui embaixo tá dizendo né produto produto produtos contratados em regime de fidelidade período de permanência mínima de 12 meses né ou seja um ano né durante um ano eu paguei esse valor aqui tem algumas multas que foram tá tudo preenchido tá tudo mostrando aqui e tal eu sei que ficava entre 170 e 180 reais no todo mês isso durante um ano quando concluiu o primeiro ano né aí eu esse valor aqui já não existiu mais e passou a ser esse outro aqui né aqui já pesou mais né o serviço continua a mesma coisa ou seja por qualidade era 10 mega de internet isso por 250 reais e quando finalizei o serviço passei a utilizar o amplimax com o chip da claro eu passei a pagar e utilizar 20 giros 20 giros por 80 reais por mês é lembrando que esse serviço é pós-pago né você utiliza primeiro para depois começar a pagar e até então tá sendo muito bom né graças a deus a gente está conseguindo ter uma internet melhor com preço bem mais acessível então é com base em base de comparação os dois serviços né um primax é bem mais em conta pois é aí qual é a pergunta mais frequente que a gente é é ver né as pessoas fazem se vale a pena aí eu pergunto o seguinte o que vale mais a pena você pagar é de 175 mensais até 252 reais por mês durante o tempo que você quiser usar ou fazer o investimento porque no meu caso aqui o meu amplimax com tudo que tá agora é com a antena o roteador e tudo mais ficou em torno de mil e duzentos reais né então o que compensa mais você ficar pagando todo mês esse valor aí com serviço ruim porque como eu disse antes o que mais entristece é porque o serviço é ruim né se fosse um serviço bom a gente não não é não não ficava não era tão ruim pagar o valor pelo serviço bom o problema é porque o serviço não presta não não é bom então eu na minha opinião eu acredito que compensa bastante né porque aí você faz o investimento mas aí aquele investimento vai ficar ali você não vai ter mais ficar pagando mais nada somente o valor mesmo do internet que você vai ficar pagando mesmo todo mês que é bem baixo não é esse absurdo todo e o serviço é muito bom óbvio que nunca vai ser igual uma internet da cidade né é extrema com extrema velocidade não vai ser porque a gente mora aqui a vinte e dois quilômetros da cidade mais próximo eu vejo antes de colocar a internet eu vi no youtube pesquisar a respeito do amplimax eu sempre via pessoas que usava o aparelho mas que morava oito quilômetros né a sete no máximo dez quilômetros da cidade e aí eu eu aqui comprei no caso que até na dúvida se ia funcionar ou não porque a distância é muito grande inclusive nem nem captou o sinal da da de rede que a gente utiliza porque aqui a gente utiliza o sinal da vivo pra ligações essas coisas o sinal da vivo funciona mais que pega mais aqui na nossa área e não pegou a internet não ficou bom com o sinal com o chique da viva já tem que ficar melhor com o chique da claro né que inclusive nem usa muito claro aqui no caso já ficou melhor com o sinal da claro e aí eu como eu disse eu fiquei na dúvida se comprava ou não então resolvemos comprar e graças a deus a gente não se arrepende porque deu tudo certo apesar da distância deu tudo certo ficou bom e estamos aqui né estamos aqui graças a deus agora vai dar uma chuva a gente tem que ver com menos vento porque da última vez né ultimamente tá ventando tá chovendo é com vento muito forte então é isso pessoal né cuidado é se inscreva no canal tá deixe aí o seu like no vídeo isso vai ajudar bastante a gente né e é isso muito obrigado mais uma vez e até a próxima vez valeu valeu